Porte agora aqui com o reforço de Gustavo Castellucci. E aí, Castelo, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Ricardo. Bom dia. O Bahia jogou ontem, pegou o Atlético Goianiense, o Lanterna. Como é que você valeu o jogo? Ó, torcedor do Bahia ontem, quando eu não tô na transmissão, não tô trabalhando, eu fico interagindo com o pessoal na internet, né? E o torcedor do Bahia tava bravo com o time ontem, porque o Danilo assistiu o jogo também, o time não ia pra frente, o time não andava. Primeiro tempo horrível, hein, Castellucci. Parecia até que tava segurando o empate contra o Lanterna do campeonato. E aí o torcedor fica por aqui, né? É verdade, mas no segundo tempo o Bahia conseguiu um golaço, hein, Castellucci. Melhorou e acabou conseguindo um empate fora de casa contra o Atlético Goianiense. E Sérgio Pinheiro tava no meio do povo acompanhando essa partida. Olá, pessoal do Jornal da Manhã. A gente acompanhou o jogo do Bahia aqui no bairro da Federação. Tem um boteco aqui, o pessoal botou as mesas na rua e conferiu esse empate aí de um a um entre o Bahia e o Atlético Goianiense. O que você achou do jogo? Fraco, tá fraco o Bahia, tem que melhorar muito. Começou mal, perdendo, mas reagiu no segundo tempo? No segundo tempo jogou melhorzinho, mas podia jogar melhor. Tá fraco pra mim. Na tabela vocês estão lado a lado ali. Ele tá dentro da zona do Z4, você tá ali quase décimo quinto. Melhorou a posição na tabela, pelo menos. Tô com um pontinho a mais do que ele. Quando nada eu tô melhor do que o inimigo. Pouca coisa mais tá, né? Mas tá, então pronto, ajuda. Um pontinho ajuda e muito. Vamos fazer o seguinte? Vamos conferir então os melhores momentos aí do jogo. Atlético Goianiense 1, Bahia 1. Jogo lá em Goiânia. Confere aí os melhores momentos. Começa o jogo. Bom jogo pra você. Bom jogo pra todos nós. Atlético Goianiense e Bahia. Já tem o batido. Jonathan fez o levantamento. Toque espetacular. O goleiro Goianien. Que defesa agora do goleiro do Bahia, Goianien. Vai tentar um contra-golpe, um contra-ataque agora ao Atlético. O Bahia tá voltando. Levantamento pra área. GOOOOOOOL do Atlético. Luiz Fernando no contra-ataque. O Atlético pegou o Bahia desarrubado. Vamos então para o segundo tempo. Tá, 1 a 0 para o Atlético. Edson. Pensa que confusão que tá ali. Que jogada bonita. Vai fazer o gol. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL DO BAÍA! Zé Rafael. Uma jogada de infiltração do Bahia. André toca na frente. Aí o Walter. Hummm. Deu uma espanada ali o zagueiro. O Rodrigo Becão quase faz o gol para o Atlético. Chute pro gol. Perigosíssima essa bola. Tagumou pro pé esquerdo e levantou. Desvio! O Lucas Fonseca desviou e acabou favorecendo o time do Atlético lá na segunda trave. Vinicius. Avança bem o Vinicius. Toca bem no meio. Boa devolução. Rodrigão bateu. Bateu fraco. O goleiro agradeceu. Eduardo tava lá em cima. Lá pela direita querendo a bola. Ela veio pro Alione. Devolveu. Bateu no árbitro. Mesmo assim ele bate pro gol e o goleiro pega. René Júnior. Levantou. Atenção. Bateu pro gol. Caiu e pegou. Marcos. Fim de jogo. Termina a partida. Um para o Atlético. Um para o Bahia. A gente viu que o Bahia melhorou no segundo tempo. Mas essa melhora é o suficiente pra dizer que o time jogou bem? Não, não, não. Longe disso. Ao meu ver, não jogou bem até. Acho que o Bahia teve um segundo tempo melhor que o primeiro. O Preto colocou o Vinicius em campo, que jogou muito melhor do que o Regis. O Regis apagadíssimo no primeiro tempo. Mendoza também bem apagado, jogando muito mal na primeira etapa. Acho que o melhor momento que o Bahia viveu no ano, Danilo, tinha Zé Rafael, Alione e Edgar Júnior. Talvez esse seja o trio ideal pro ataque do Bahia. Talvez um trio rápido, habilidoso e tudo mais. Mas só o Preto pode definir isso. E claro, acompanhando o dia a dia dos treinos desses jogadores. Separei aqui o gol do Bahia. E depois vou mostrar uma outra jogada do Tricolor também. Pra começar, o destaque do gol. Quantidade de jogadores do Bahia? Apenas quatro, né? A gente tá vendo aí. Já o Atlético Goianiense tinha três na marcação aqui. Dois mais abertos. E mais três fazendo uma linha, né? Um pouco torta assim, mas alinhados dentro da área. E um na sobra aqui, marcando, me parece, o Rodrigão. Então a gente vê aí, ó, nove jogadores do Atlético Goianiense. Como é que o Bahia furou esse bloqueio? Tocando a bola, trabalhando, fazendo o velho, o bom e velho, um, dois. E aí, numa jogada lindíssima, muito bem trabalhada pelo Zé Rafael, que ao meu ver jogou mal o primeiro tempo. Não sei se por ele ou pelo esquema do Bahia, né? Depois, no segundo tempo, com a versatilidade, a aproximação de alguns jogadores, o Zé cresceu no jogo e isso foi visível, tanto que fez esse lindo gol. Segundo lance do Bahia. Uma jogada relativamente parecida. Começa também com o Zé Rafael, que é esse cara aqui, ó, que tocou e tá saindo correndo. A gente percebe, mais uma vez, o cinturão do Atlético Goianiense, né? O cinturão do Atlético Goianiense aqui, beirando toda a zaga. A gente vai ver que o Bahia trabalhando a bola, tocando ela, chega novamente ao gol. Dessa vez, a jogada foi concluída pelo Rodrigão. Mais uma vez, uma jogada bem trabalhada, Danilo. Prova que o Bahia tem condições, tem qualidade, tem jogadores técnicos capacitados pra fazer isso que fizeram, tanto no lance do gol, quanto nessa jogada. Agora, não queria jogar, parece, né? Não queria atacar, segurando o empate como se fosse um bom resultado.